Música Oi, oi, oi galerinhas de A Bíblia Mago hoje, eu sou a Dabra Bobinotti, esse é o canal Bem Descontraído, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal, e me sigam nas minhas redes sociais, galerinha, vídeo de hoje é um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, que eu quero testar pra ver se vai dar certo, que é um Cozinha Comigo, eu vou cozinhar hoje, meu último dia de férias, isso seria folga, né, mas enfim, eu tô comentando com férias, e eu vou cozinhar umas comidinhas pra comer hoje, pra fazer pra marmita de amanhã, então, né, é sobre isso e tá tudo bem, então, eu não sei bem o que eu vou fazer ainda, eu acho que vou fazer um feijão, um arroz, uma mandioca, uma carne, uma coisa assim, Enfim, vocês vão ver comigo o que eu vou fazer, bora lá Galerinha, pra começar, eu coloquei, a minha mãe tava aí me ajudando a lavar as panelas, coloquei numa panela mandioca pra cozinhar, na panela de pressão, e na outra panela de pressão eu cortei umas linguiças calabresas que eu tinha ido de manhã cedo no mercado pegar, né, e um, acho que foi um ou dois dentes de alho, pra colocar junto com o feijão, e enfim, né, Eu peguei só duas dessas daí, pra cortar, pra colocar o resto, eu guardei pra outra hora eu fazer de novo, porque como não tinha muito feijão, era meio pacotinho, que tava aberto, aí eu falei, não, não vou colocar mais que isso, porque não vai precisar, e é sobre isso, né E também tinha comprado bacon, mas o bacon eu acabei não usando, porque eu ia fazer com molho de massa, ou algo assim, mas acabei não usando, então eu guardei também E eu sofrendo pra abrir ali, o potinho de alho, cara, esses potes aí que eu comprei, são muito, muito bons, eu comprei pra minha casa, e aí, esse daí tinha alho, e eu fui lá buscar uns negócios Como vocês ficaram sabendo, quem assistiu os vídeos, de um domingo que eu fui visitar meu namorado no hospital, como ele tava assim, eu fui lá e, tipo assim, o alho já tá bem murchinho, então eu aproveitei e levei Tinha mais umas coisinhas que estragavam na geladeira que eu levei, então, né, esse alho aí tava lá, murchinho, coitado Enfim, também, depois eu piquei mais alho, cebola e tal, pra fazer um molho pra carne, enfim, né, e é sobre isso A gente pega sempre água pra cozinhar no filtro, porque meu pai é fresco pra água, ele sente o gosto da água com cloro da casa E o cloro, às vezes, vem bem forte, né, e daí com o filtro você quase não sente o gosto, enfim Aí sou eu sofrendo pra tirar a carne, essa carne aí que eu tô cortando agora no vídeo, ela era mais fácil de cortar A outra que tá ali no prato, ela era por osso, até minha mãe me ajudou e eu fui atrás de tirar mais carne Porque, tipo assim, eu não tinha tirado carne no freezer pra isso, e aí tava tudo congelado, né Enfim, eu sofri, eu acho que fiquei uns 10 minutos com ela embaixo, mexendo na água, pra ver se soltava Não soltou, coloquei nunca ondas, mas enfim, aí sou eu teimando com essa carne Teimei, minha mãe conseguiu tirar um pouco da carne e o osso ela guardou pra fazer uma sopa Porque aqui em casa é assim, não sei como é na casa de vocês, se vocês também guardam o osso pra colocar na sopa pra dar gosto ou o quê Comenta aqui embaixo o que vocês fazem com a carne, o osso, enfim Música Música Tchau, tchau. E aí, galerinha, eu piquei um pedaço de tomate, um pedacinho de cebola e uns dentes de alho pra colocar na carne, só que eu quis fazer diferente dessa vez, vocês vão ver, aí, eu até esqueci de temperar a carne, tá, gente, eu temperei na panela. Eu queria dourar a carne sozinha, sem nenhum tempero, sem nenhum tempero, entre aspas, né, sem a cebolinha, a cebola, o alho e a tomate, eu queria, sem isso, só queria os temperinhos em pó, que eu coloquei ali, enquanto tá, pra mostrar pra vocês. Coloquei um pouco de sazão, um pouco de sal, um pouco de páprica e um pouco de chimichurri. E, acho que é pimenta, que é do potinho, enfim, foi isso que eu coloquei na carne. E aí, depois, quando tava quase pronta a carne, vamos dizer, quase pronta, né, eu peguei e fiz uma frigideira, o alho, a cebola e a tomate, tudo junto. E daí, ficou um negocinho bem gostosinho. Eu gostei do jeito que eu fiz, eu achei que não ia dar certo, porque, assim, eu ia fazer de um jeito, mas acabei fazendo de outro, porque eu não sabia se a carne ia cozinhar bem do jeitinho que eu queria pra desfiar, como eu tinha visto a receita que eu ia fazer. Então, eu mudei a receita um pouquinho. Enfim, aí fiz uma carninha com molho e bem, ai, ficou bem gostosa, enfim. E é sobre isso. E aí, quando quase tudo tava pronto, só faltava o feijão cozinhar, o restinho, eu fui fazer um arrozinho pra comer junto, né, porque feijão sem arroz não é comida pra mim. Se é pra ter feijão, tem que ter arroz. É sobre isso. Daqui a pouco aparece o videozinho do meu prato, como ficou, quando eu fui almoçar. Aí, ó ele. Aí, enfim. Aí, gente, de tarde, minha mãe e eu, a gente já tinha pensado no dia anterior em fazer bolacha. Eu não ia gravar pra vocês, mas acabei que eu gravei. Vou deixar a receita aqui passando na tela pra vocês verem. A gente não usou bem, exatas, mesmas medidas. Tipo assim, o mais exato que a gente usou, além dos ovos, foi o açúcar, porque eram 500 gramas. Um pote de margarina que eu usei é de 500 gramas, então, né. Enfim. Aí, a gente fazendo as coisas, fazendo bem plena. A gente esqueceu de tirar a manteiga do frio, da geladeira. Tava na geladeira. Enfim, minha mãe passando na frente. E é sobre isso e tá tudo bem, né. E é sobre isso. Eu vou deixar a receita aqui de novo pra vocês verem. Enfim. Aí vocês vão acompanhando. A gente fez duas receitas. Eu coloquei esse negocinho aí, porque eu vi que eu tava me sujando demais. Enfim. A gente fez duas receitas. Uma que eu vou deixar aqui pra vocês. E a outra, eu vou ver se eu consigo. Porque como é uma receita da minha mãe, eu preciso do caderno dela. Eu não sei como que eu vou fazer. Porque escrever fica ruim. Talvez eu monte ela. Enfim. E deixe linkada aqui. Eu coloque nos comentários. Eu vou deixar nos comentários a receita da minha mãe, que fica mais prático. Pra... Tanto pra vocês, quanto pra mim. E a outra receita também eu vou deixar aqui, daí fica melhor. Ok, gente? Enfim. Eu vou deixar a que eu fiz essa aqui. Aqui na tela também. E a da minha mãe, só nos comentários. E essa também vai ficar nos comentários. Se vocês quiserem, só ir nos comentários. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA Enfim, galerinha, eu vim aqui só pra finalizar o vídeo. Eu vou deixar a receita na edição, junto com a hora que eu tô fazendo as bolachas, porque são duas receitas diferentes. A primeira é uma receita que eu procurei na internet, e a segunda é uma receita que minha mãe tem. Então eu vou deixar as duas receitas pra vocês que querem fazer, enfim. A primeira eu gravei mais, a segunda eu já não gravei tanto, porque como eu já tinha feito uma, eu achei que ia ficar muito enjoativo ficar gravando dois tipos de receita, mas eu vou deixar junto ali as receitas que dei se vocês quiserem fazer. Enfim, as bolachas ficaram uma delícia, o meu almoço ficou uma delícia. O feijão demorou pra cozinhar porque eu ponhei na hora, eu esqueci de colocar no dia anterior pra ele já ir puxando a aguinha, né, que daí ele fica mais mole, mais rápido cozinhar. Então eu esqueci de colocar no dia anterior, eu esqueci de colocar de manhã. Então, né, eu fiz um feijão, uma mandioquinha, um arroz, molhinho, coisa mais gostosa, gente. Ficou aquele almoço, daí eu mostrei pra vocês o prato aí. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha o vídeo com o amigo, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque nossa meta é 1500. Eu sei que a gente consegue bater, então bora lá, bora bater. Já me segue nas minhas redes sociais também pra não perder nada por lá. É isso, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!